Olá amigos do canal, sou o Carlos Molinari, vocês já me conhecem e eu tenho a estranha mania de rememorar jogos do passado. Hoje vamos voltar à Copa Rio de 2010, que distribuía duas vagas em competições nacionais, uma para o campeão, outra para o vice. E o Bangu estava muito interessado em voltar ao cenário nacional, fosse pela Série D ou fosse pela Copa do Brasil. Para ter acesso a essas vagas, era necessário ser um dos finalistas, é claro. E o adversário direto era o Goitacais. Em um grupo que tinha ainda o América e o Friburguense, era o Alvianil de Campos o adversário mais perigoso. Até a última rodada, era o time do Goitacais que liderava a chave com 10 pontos e o Bangu vinha logo atrás com 9 pontos. Eles iam se enfrentar. Depois de conseguir duas vitórias épicas sobre o América, o Bangu enfrentava o Goitacais com o único objetivo, vencer ou vencer. O empate dava a vaga na final da Copa Rio ao Goitacais. O público foi pequeno naquela tarde, apenas 601 pessoas foram à moça bonita para ver um jogo de grandes emoções. E o Bangu começou melhor, aos 25 minutos. Tiano cobrou falta para a área, Marcão foi para o cabeceio, mas o lateral Vítor o segurou. Pênalti com bastante consciência, Tiano foi para a cobrança e deslocou o goleiro, 1 a 0. Mas a partida teria outras fases e muitos outros gols. O meio Aleandro Senna, aos 36 minutos, acertou um chute improvável no ângulo do goleiro Espíndola. Um belo gol, 1 a 1. O Bangu não se abateu e mostrou estar com sorte naquela tarde. Aos 39, Tiano cobrou falta de longa distância, o goleiro Glaucio pegou, soltou e viu a bola morrer nas redes. Um frangaço. A vantagem de 2 a 1 deu tranquilidade ao Bangu no intervalo. A equipe voltou para o segundo tempo, com muito mais confiança. Menino, tem pouca recuperação, além de já estar machucado. Os dois também estão mancando o tempo todo. Entendeu? Nós queremos a nossa classificação e ninguém vai tirar isso. Beleza? Vamos lá! E quem balançou as redes foi um jogador que raramente fazia gols. China cobrou falta na área e o volante André Barreto cabeceou com perfeição. Bangu, 3 a 1, aos 31 minutos do segundo tempo. Pronto, ninguém mais tinha dúvidas de que o Bangu estava classificado para a grande final. Mas, o árbitro de Jauma José Beltrame Teixeira tinha outros planos e quis colocar um pouco de emoção na partida. Ele inventou um pênalti para o Goitacais aos 34 minutos. Rondinelli cobrou mal, mas o goleiro Espíndola pulou para o lado errado e a bola entrou. 3 a 2 para o Bangu. Os minutos finais podiam até ser dramáticos, mas o Goitacais não conseguiu mais chegar na área do Bangu. Com isso, o time do técnico Mazolinha consolidou sua vaga na final contra o Sendas de São João de Meriti. Os jogadores foram até o alambrado das sociais comemorar com a torcida, gritando o Banguzão voltou, numa euforia raramente vista em Moça Bonita nesses últimos anos. É isso, se você gostou dessa história, se você gosta do nosso canal, inscreva-se, participe, comente, eu sempre respondo e esteja sempre com o Molinari na área. Valeu galera, até a próxima!